Vai, Giba, vamos! Ah, Giba! É isso? Não, não é isso. Ah, você quer que ela tenha... Esse é um dos problemas da coxa. Por quê? Porque a coxa faz com que a gente erre muito. Não que ela não seja eficiente, tá? Porém, a margem de erro dela é muito maior do que os outros fundamentos. Por isso que os profissionais usam muito pouco coxa. Ah, entendi. Então vamos estudar esse caso? Vamos, para mais um estudo de caso, eu vou ir com o Giba olhando para as câmeras. É isso, garoto! Então você aí, quer uma super dica? Vamos lá, acompanhe o estudo de caso com o Vinícius. E hoje a galera pediu, Vinícius, por que a gente critica tanto o levantamento de coxa? Porque o que eu falei, de 10 a gente vai errar. Vamos colocar um número aí. Não vou ser preciso, mas de 10 a gente vai errar 6. Então a coxa, a probabilidade de erro é muito grande. Por quê? Por mais que a coxa seja grande, cara, a área de contato com a bola tem que ser muito precisa. Ela tem que ser aqui. Por quê? Se ela pega mais para trás, acontece o que aconteceu com você ali. A bola fica em cima de você e vai para trás. E se ela pega muito para frente, é aquela bola que sai espirrada. Passa, né? É, então a margem de erro da coxa, ela é muito grande. Não que eu seja contra. Porém, se puder evitar, é melhor, tá? Se você dá um passo para frente, você vai usar o peito, que a área de contato é maior. Se você dá um passo para trás, você vai de pé, onde você tem uma alavanca maior do movimento, tá? É o que eu falo. Se fosse tão eficiente, os profissionais usariam todas as horas coxa. Não, e eles usam como recurso, entendeu? Então, gente, não viciem em coxa, deixa a coxa como recurso. Vai ajudar, vai melhorar a movimentação de vocês e vai ajudar vocês a errarem menos, tá? Ou seja, desenvolva os fundamentos que são os corretos e num momento ou outro do jogo, se você tiver ali com o posicionamento errado e for mais tranquilo, se as pessoas acharem que naquele momento for a decisão, beleza, mas não treinar esse fundamento como sendo o fundamento que você vai usar. Exatamente, ele não pode ser prioridade, ele nunca pode ser prioridade. E não, e ó, e vamos lá. Pô, Vinícius, mas as mulheres usam muito coxa. Adaptação, gente. O cego, ele não enxerga e ele lê com os dedos. A mulher não usa o peito, então ela vai se adaptar como? Usando a coxa, melhorando o pé, usando o ombro, usando a cabeça. Então, a mulher, ela usa mais coxa por questão de adaptação, por não ter um fundamento que a gente tem. Agora, o homem, ele já tem mais facilidade para usar o peito, então não viciem em coxa, gente. Até você mesmo, mulherada, porque vocês têm o pé muito bom. Adaptem o ombro, melhorem o pé e cabeça neles e nelas em todo mundo que vier pela frente. Não viciem em coxa. É isso aí. Mais um estudo de caso com o Vinícius. Essa foi uma das pedidas do nosso canal, viu, Vinícius? É, então, e vou deixar claro mais uma vez, tá, gente? Não é que eu sou, pô, quero proibir a coxa, não. Mas se puder evitar, melhor, né? Vai ser mais eficiente. Exatamente. Então, você curtiu esse vídeo? Vamos lá. Ativa o sininho, compartilha, segue o nosso canal e manda um recado aí para outras... Comenta lá, se tiver alguma dúvida. Comenta lá que a gente tira essa dúvida para vocês aí no estudo de caso com o Giba, com o Luquinha, com o Vinícius e quem mais vocês quiserem. Aonde? Aqui. Segundo o Lucas Valens, a Disney do futebol. Replay Sports. É isso aí. Valeu, galera.